Quase 242 milhões de toneladas. Esta é a estimativa do mês de novembro do IBGE para a safra de grãos em 2017. O volume é cerca de 30% maior em relação a 2016, que foi de 185 milhões de toneladas. Segundo o Instituto, nunca houve um aumento tão grande de um ano para outro. Em 2017 a gente já tem a safra praticamente colhida, né? Então a gente está fechando com a safra recorde de 241,8 milhões de toneladas. Um crescimento de 30% em relação a 2016. É um crescimento que nunca tinha ocorrido antes na safra brasileira. Então são recordes de vários produtos como a soja e o milho. Foram os dois fatores. Aumento de área, mas principalmente as condições climáticas foram muito boas. Segundo o IBGE, em relação a 2016 houve um aumento de mais de 17% na produção do arroz. Mais de 19% para a soja e de 55% para o milho. Juntos, os produtos respondem por mais de 93% da estimativa da produção. Já a área a ser colhida registrou um aumento de 7,2% na comparação com o ano passado. Na variação de outubro para novembro de 2017, também teve crescimento, principalmente para cevada, arroz e cebola. Para 2018, a expectativa é de mais de 219 milhões de toneladas. E a gente até aguarda um bom resultado em 2018, mas como a gente compara com um ano muito bom de 2017, eles estão apresentando queda.